Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo aqui bem rapidinho, bem objetivo para falar sobre um probleminha que eu acredito que várias pessoas que estão com problema de fungos aí, né, nas rosas do deserto aonde que já começou o período chuvoso vou falar no vídeo sobre esse problema aqui e três opções de como tratar, tá bom? Meu nome é Elisângela, eu moro em São Luís de Montes Belos, Goiás Pessoal, isso daqui é uma doença que dá nas rosas do deserto que é a chamada atracnose hoje eu vi essa aqui logo de manhã, né estamos aqui no período chuvoso em Goiás tô aqui no meu corredor, olha como que tá o céu aqui todo tampado agora é umas onze e meia da manhã, tá pessoal? hoje é sábado é dia nove de outubro pessoal, isso é chamado de antracnose, tá? isso aqui é devido a baixa umidade do tempo as condições climáticas, né? por tá chovendo bastante, o que que acontece? esse fungo, esse aqui é transmitido por fungos, tá? tem fungo pra todo lado, tá pessoal? o fungo fica aí no tempo, no ar, né? então, como as condições climáticas agora estão favoráveis pra eles, né? que é em torno assim, a temperatura baixa, né? e moderada em consequências da chuva de treze a vinte e sete graus a incidência de fungos dessa antracnose é maior, tá pessoal? então, quando você observar isso daí, né? o que que acontece? se você não tirar esse fungo vai esparramar por toda a sua planta eu tô com um estilete aqui eu vou ter que cortar esse pedaço aqui, ó deixa eu cortar aqui aí com a mão só fica difícil pra cortar gente, eu vou acabar cortando meu dedo não vai dar pra mim cortar eu não peguei um trem pra segurar cortei aqui tem que deixar branquinho não quer focar e passar cola, tá pessoal? isso aqui, por quê? se você passar só o fulgicida e deixar não vai resolver, tá? tem que eliminar jogar fora isso aqui, ó ó, a pontinha aqui isso aqui passa pro galho lá na passeiva, né? o celular não quer focar então, pessoal então, isso aqui é a chamada antracnose que é através dos fungos olha como que tá essa daqui tá vendo esse aspecto das folhas? ó aqui mesmo, ó travou aqui aqui mesmo, aqui no meio do galho aqui, ó isso aqui é sobre esses fungos, tá? então, em consequências da baixa umidade do ar também, viu? a baixa não, a alta umidade do ar acima de 91%, né? ocorre a incidência de fungos a antracnose que ataca o quê? as folhas as varges se você tiver eu já perdi planta aqui em casa tive problema, né? na verdade, não cheguei a perder, não por conta dos fungos no período chuvoso, tá? as plantações novas principalmente assim nas ponteiras que é onde que ela mais pega, né? e como que eu vou resolver ou controlar a tracnose? a primeira coisa a se fazer é cortar, né? que nem eu cortei aqui selar com cola, tá gente? pra não ter mais incidência dentro do fungo ali e vou passar três receitas pra você que vocês podem estar usando aí em questão de prevenção tá, pessoal? você tem que usar fungicida em toda planta fazer uma borritação hoje eu quero ver se eu consigo fazer mas apesar que o tempo aqui não tá ajudando não, gente tá bem chuvoso aqui em Goiás mês de outubro choveu o mês inteiro eu nem precisei jogar água nas minhas plantas agora novembro também essa noite choveu bastante tem bastante botões aqui, ó e eles atacam os botões também, tá gente? as brotações novas e aí, o que que tá acontecendo? na época de chuva não é adequado você fazer vários procedimentos nas plantas, né? que nem poda fazer troca de substrato isso é só em caso de de última hora, né? pra você salvar a sua planta olha aqui também, ó tá vendo? isso aqui é fungos, ó o botãozinho fica pretinho olha que linda que tá essa aqui essa aqui é a minha apple tá bonitinha as folhas, né? pessoal, e eu não tô tendo tempo de fazer esse cuidado de prevenção vocês sabem que eu uso aqui na minha casa o óleo de ninho vou começar falando por ele, né? o óleo de ninho, pessoal ele previne fungos, tá? ele é um ótimo repelente natural de insetos e pragas como os pulgões formigas besouros coxunilhas o tripse a mosca branca ácaros e outros mais, né? pessoal, vou colocar uma fotinha aí do lado depende do óleo de ninho que você vai usar você vai usar 4ml a 5ml por litro de água e borrifar na sua planta num horário que não tem mais sol tá bonito aqui apesar de eu não tá aplicando o remédio quero ver se eu consigo aplicar hoje porque mal você começa querer aplicar e vem a chuva e já lava, né? ó olha que linda que tá aqui a minha esqueceu o nome, gente minha chib maruco tá, pessoal então o óleo de ninho é uma que você pode usar, né? é o que eu uso aqui na minha casa mas também você pode usar a cauda bordalesa que tem ela em 2 tem ela em líquida e o pozinho, tá? o líquido você vai usar 10ml por 1 litro de água num horário também que não tenha mais sol tá, pessoal? no meu caso aqui nem o sol tá aparecendo esse dia agora então além da cauda bordalesa ela ser um fungicida ela também ela pode ser usada como adubo, tá, pessoal? porque ela fornece cálcio para as plantas o cálcio ele age nas enzimas da planta, né? então ela vai agir lá dentro da seiva, né? da planta que forma o que? os botões as folhagens, né? então já vai agir por um todo, né? vai ser já tá uma adubação, né? vai ser um pra você ter já o nutriente do cálcio nas suas plantas além de você já prevenir, né? e combater, né? os fungos então já vai auxiliar nisso aí outra também que você pode usar pessoal outro fungicida é o enxofre, tá? o enxofre dine ele também ele é um fertilizante, tá? ele é ótimo para o desenvolvimento e o crescimento das plantas ele previne e trata a questão dos fungos tá, pessoal? a antraquinose então o que a gente tem que fazer? além disso tudo ele também é uma carecida, tá? então ele também é ótimo para uma das coisas que você pode estar usando aí na sua casa se estiver tendo algum problema com fungos, né? porque aqui em Goiás o período chuvoso chegou graças a Deus, né? não tô reclamando as plantas também agradecem nesse período é o período que ela mais cresce, né? pela grande concentração de nitrogênio que tem nas plantas na água da chuva mas acontece esses probleminhas você vai ter que fazer o que? vistoriar suas plantas todos os dias, tá? pessoal por conta que a umidade do ar já tá alta, né? da incidência de chuva então pode causar isso aí mesmo então a gente tem que fazer o que? prevenir, né? bater pelo menos uma vez por semana nesse período chuvoso ou a cada 15 dias ficar de olho se não tá tendo problema aí cortar tá, pessoal? então um vídeo rapidinho se você tiver tendo algum desses problemas espero ter ajudado vocês de alguma forma então vou deixando já um grande beijo tchau e até o próximo vídeo tchau tchau